O pódio, o peixe vivo, que vê fora as águas frias Com o pódio irei viver, não pódio irei viver Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia O pódio, o peixe vivo, que vê fora as águas frias Com o pódio, o peixe vivo, que vê fora as águas frias Com o pódio irei viver, não pódio irei viver Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua, como só você vai Samba, Lê, exatamente, na pra cabeça é quebrada Samba, Lê, nem precisava, desde uma boa lambada Samba, Samba, Sambon, Lê, Samba, Sambon, Lá, Lá Samba, Samba, Sambon, Lê, Muita na barra, dança, yolala Chamba, lena, chamba, 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 lala Chamba, 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 lena Muita na barra, dança, yolala